E a brava de hoje, especial, cidade imperial, pô, eu falei, eu acabei falando cidade, é cerveja imperial no story, mas é cidade imperial, a gente tem a Impero Gold, essa cervejinha aqui é uma caçulinha, aquelas pitulinhas, como é que fala? Era caçulinha, não era? Não lembro, de Guaraná parece que está aqui com cerveja. Bom, é uma cervejinha pequenininha, eu paguei nela, foi R$4,50, foi caro, porque eu também comprei aqui na padaria campeão atrás da minha casa, ela é uma cerveja com, vamos ver aqui se eu acho, nossa, está acelerado, água, maltes e cevada e lúpulo, 4,7% de álcool, consigo fazer sem destruir? Ah, não consegui fazer sem destruir, vamos ver se eu abro essa aqui sem destruir, para eu colocar ali no pódio, consegui tirá-la sem destruir totalmente, ficou semi-destruída, mas está bom, está mais do que bom, vamos colocar aqui para ver, nosso baguio faz muita espuma, super mega espuma, eu coloquei devagarzinho aqui, virado aqui mesmo assim, faz muita espuma mesmo, deixa eu ver aqui, como é que está essa espuminha, apesar que também, mano, nem coloquei nada, acabou o bagulho, meu Deus, isso aqui é o que, para criancinhas alcoólatras? Pô, fala sério, minha gente, é, para a Stephanie, verdade, Patuca, ela é densa, límpida, uma cor ouro, cheirosa? Tem cheiro de churume, tem cheiro bem ruim, tem cheiro de corona, não tem? Mesmo cheiro da corona, apesar que eu acho que deve ser uma cópia da corona também, tim-tim? Eu acho que eles pegaram a império de latim e colocaram aqui só, tim-tim, vamos para o gole nessa porra aqui, vamos ver se é bom. É, é a corona, versão império, simplesmente horrível. É isso, valeu. Obrigado, gente, é uma bosta, não, estou sacaneando, vamos ver, o que eu posso falar dessa cerveja? Essa aqui é uma cópia mal feita da corona, para variar, né? É pior do que a enlatada. É, mas essa daí é diferente daquela que a gente tomou de lata, aquela lata é diferente, tá? Aquela é uma, essa daí é outra, é horrível, simplesmente entragável a cerveja. O cheiro é ruim, o gosto é ruim, a cerveja não dá para tomar, gente, sério. Parece um suco gasificado de cevada com churume, tá ligado? Eu não curto esse estilo de cerveja. Esse sim tem mais água suja. Tem, eu não curto. Nossa. Não acho legal. Eu não esqueço água no mope e fica esse cheiro. Mano, eu não vou inventar nem de colocar um limãozinho ali para imitar o esquema da corona, porque a cerveja é entragável, gente, não dá para tomar essa porcaria. Eu vou ser bem sincero para você. Apesar que eu vou, vou ser sincero, todos os estilos de garrafa assim, vazada branca, que é na pegada de corona, não é para o nosso paladar. É tudo ruim, não é para o nosso paladar, não é o tipo de cerveja que a gente gosta. É, mano, sei lá que porra acontece. Eu sei que é o sistema de oxidação, luz, a porra toda que tem, tudo bem. Mas mesmo assim, é entragável, não é para o nosso paladar. Não vou dar nota porque não é para o nosso paladar. Não tem como. Não, não é para o nosso paladar ser esse estilo de cerveja, amor. Não tem como, não tem como dar nota. Porque a gente não curte, que nem saor para a gente. Não desce, simplesmente é entragável. Não aconselho, para você que curte... Tinha que ser boa. Ela imita a corona. Ela é ruim. Eu sei. Ela não é para o nosso paladar, ela é ruim. Mas a corona é ruim, a sol é ruim, a bomboa é ruim. A gente julgou elas como ruim. Mas a gente aprendeu agora que não é para o nosso paladar. Mas ela é puro malte. Não, mas ela tem o estilo dela. Qualquer sour é ruim para a gente porque não é nosso paladar. Sim. Puro malte é nosso paladar. Não, mas ela não é puro malte. Puro malte é só... Quem acorda comigo, digita 1. Quem acorda com ele, digita 2. É que, meu... Tudo que é cerveja hoje, eles colocam esse negócio escrito por um malte, entendeu? Mas o estilo da cerveja é diferente. É na pegada daquelas porcaria da corona, da sol e dessa cerveja assim. Bom, para mim, esse selo não é para o meu paladar. Eu desisto dessa cerveja, desse estilo. Chegou no brejo. Não, qualquer outra. Nem eu sei. Breja pups. Pups. É, breja pups. Você achou uma bosta? Uma bosta. Então, a gente vai usar dois selos hoje. Breja pups e não é para o nosso paladar. Eu já vi que esse estilo de cerveja com garrafa vazada branca não cai para o meu paladar. Não desce, não dá. A cerveja é intragável. É uma imitação da corona, a versão ruim. Todo mundo já tomou corona, então não tem muito para ficar explicando, esticando o chiclete. Já a Stephanie, acho que é uma bosta, porque é uma bosta, então não tem muito o que dizer. Mais uma não aprovada. Esse especial é a segunda deles aí que não dá legal, mas vamos ver amanhã, né? Amanhã vai ter um novo dia, né? Vai ter uma nova tragada. Vamos ver como é que a gente vai ficar até o final do especial. Então, ficamos com mais uma aí não aprovada. Me diz aí, também curte esse estilo? Já tomaram esse estilo? Não gostam desse estilo? Eu acho uma bosta, que não é para o meu paladar. Para a gente não perder o nosso costume. Nossa, costume brabo! Brabo! Cerveja ruim? A gente não toma. Isso aqui é intragável. Isso aqui é um mijo do caralho. Não dá não, gente. É intragável. Não aconselho. Se for comprar, compre as outras deles. Compre a normalzinha mesmo, que é bem mais gostosa. Vai te dar uma caganeira, um piriri. Vai, mas... Mas pelo menos dá para tomar, né? E aí, vamos ver. Vamos lá.